Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira, falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul. Como vocês podem ver, a frente fria chegou, a ondulação de sul, ontem tivemos o vento terral previsto pela família Ondas do Sul desde o início da semana. E hoje, agora aqui o vento sul, o vento sul que deverá permanecer entre hoje e amanhã, entre quinta e sexta-feira. Prejudicando um pouco a formação das ondas, aumentando um pouco a corrente, nada de ressaca, a gente não está vendo aqui a ondulação com grande intensidade. Não há previsão de uma ressaca grande ou de uma ondulação de grande intensidade. Pelo contrário, as ondas chegarão até um metro e meio pela previsão, um metro, um metro e meio pela previsão, como a gente pode ver aí nos gráficos que estão indicando isto. Na verdade, o que veio foi uma massa polar e não uma frente fria, trazendo ventos fortes, com ciclone, etc e tal. É uma condição atípica que não causa grande agitação marítima. Então, aqui hoje nós temos aqui as ondas em torno de meio, meio metrão, uma corrente fraca de sul neste momento, temperatura da água um pouco mais fria, em torno de 13 graus. Essa temperatura também deverá baixar um pouco mais, vai chegar até em torno de uns 12 graus, porque a sua ondulação também traz, com a corrente de sul, águas um pouco mais frias, trazidas aí do sul, da costa sul, no caso, que são as águas bem mais geladas. E a previsão para o final de semana é de boas ondas, principalmente para sábado e para domingo, com vento bem fraquinho aí. No sábado, praticamente nada de vento, no domingo uma brisa de leste e nordeste. Para maiores informações e acompanharem ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, www.ondasdosul.com.br Lembrando a todos que esse vídeo de boletim conta com o apoio de IAV, Surfboards, WebSul Telecomunicações e Paradouro Ondas do Sul. Um belo dia abençoado a todos e até o Boletim da Tarde.